Ela tem que pedir desculpa ao Bolsonaro, ponto Olha, eu não sei vocês, mas eu adoro, adoro as voltas que o mundo dá E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará A presença da república encontrou todos os móveis que estavam supostamente desaparecidos no Palácio da Alvorada Não é possível Mais uma narrativa caindo por terra na questão dos móveis Não, eu não sabia onde estava Sempre foi dito que esses móveis estavam no depósito Esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da presidência Mas não tiveram a preocupação, cuidado de lá, né? Procuraram os móveis Quando agora eu fui mudar, estava lá Olha, que coisa, depois de um olho quebradinho os móveis apareceram A Janja é chata Janja é essa desclassificada Que diabos Não nos representa em nada É muita cara de pau Esta marmita Só sabe falar mentira Olha, não tenho mais adjetivos, foi no Fantástico, né? Choramingando, aquele teatro Sim, nós fomos até a futura residência de Janja e de Lula Reclamar da mal conservação dos tapetes, das poltronas Danos em tapetes, infiltração, obras de arte que não estão lá Como se tivesse tanta importância para o povo brasileiro É muita cara de pau Pois então, foi lá, fez aquele merchan, aquele teatro Alegando também o sumiço dos móveis, né? Andando, fazendo aquela papagaiada toda Aqui, falta de respeito, falta de educação Pois então, Lula também deu várias entrevistas Eu estou preocupado porque se você for fazer licitação para comprar um colchão Ou para fazer uma cama, nós vamos demorar 90 dias Eu quase senti pena, que era um presidente desabrigado Ah, não tenho onde morar E não tinha casa para morar E eu, sinceramente, estou cansado de ficar no hotel Pois então, chegamos a pagar 216 mil reais de hospedagem para este casal de vagabundos Que diabos Vamos procurar lá no Diário Oficial da União, que está lá 216 mil reais em hospedagem É brincadeira, né? Chegaram a comprar 379 mil reais em móveis sem, sem licitação Porque se você for fazer licitação para comprar um colchão ou para fazer uma cama Nós vamos demorar 90 dias E a pergunta que eu deixo para os senhores é a seguinte Haverá uma retratação por parte dessa imprensa canalha? Gente, pelo amor de Deus, né? Vai passar no Jornal Nacional? Desculpa, majestade Mas sabe qual é a tranquilidade? Que a verdade, patriotas, a verdade está do nosso lado Está do nosso lado Tudo cairá por terra Me ajuda Me ajuda